Quando é que um prato vazio vale mais do que um prato cheio? Eu te conto depois da vinheta. Os novos produtos sustentáveis estão surgindo para substituir o uso de plásticos, como matéria-prima de tigelas, pratos e talheres. A indústria polonesa saiu na frente e desenvolveu esses mesmos produtos a partir do farelo de trigo, sem adição de compostos químicos ou recursos minerais. O objetivo é que esta espécie se torne uma alternativa sustentável ao plástico. Aqui no Brasil, pelo menos duas empresas fabricam esses materiais biodegradáveis a partir do milho, da cana-de-açúcar e também da fécula de mandioca. A equação é simples. Matéria-prima mais água é igual a um belo conjunto de utensílios ecológicos. E aí, você curtiu esse tema? Então te vejo no próximo CREATEC Notícias. Até mais!